Eu acho, inclusive, que aqui, o próprio Rio de Janeiro, com a história da Bolsa de Novos Ativos Ambientais vindo para cá, com a ideia de eu estar em um evento de cripto semana passada, tem uma boa chance de a gente virar um hub de tecnologia e, consequentemente, também virar um hub de cripto. E aí, o tipo do profissional não só tem que ter essa habilidade específica do blockchain, mas ele tem que ter algo, além disso, que acho que torna tudo mais complicado, que é uma ideia de você estar constantemente sendo capaz de aprender. A ideia do lifelong learning, que você está aprendendo ao longo da vida, até porque as programações mudam, as necessidades, novas habilidades mudam, os tipos de desafio tecnológico vão mudando. Então, no final das contas, você tem que ter um sujeito não só que tenha habilidade para aquele momento, mas também que tenha um outro perfil de habilidade específico para continuar aprendendo ao longo do tempo, dado que cada ciclo tecnológico vai requerer um outro tipo de programação, vai requerer um outro tipo de habilidade para ele continuar fazendo. Então, aprender, aprender virou uma das principais necessidades desse novo perfil de profissional. E o que é interessante é que isso tudo funciona dentro desse ambiente de inglês, que no final das contas é um skill essencial, a possibilidade de você, porque toda a comunicação funciona a partir disso. Quando você olha no final das contas, tem algumas frases específicas, o alfabeto do século XXI, Alvin Toffler, não é aquele que sabe ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A ideia é de você aprender para sempre. E aí, lógico, tem aqueles grandes blocos. O próprio LinkedIn trabalha com isso, de soft skills, quando você tem persuasão, colaboração, inteligência emocional, hard skills, que a gente já falou que já tem blockchain. Mas lá no décimo, foi interessante quando a gente estava preparando material aqui, você não só tem a parte de programação, um blockchain, computação em nuvem, você tem também produção de vídeo. Eu achei isso o maior barato, né? Você está fazendo uma transição para o conteúdo a partir de uma ideia de, olha, você precisa criar material para que esse pessoal possa consumir a partir da noção de ter uma nova habilidade, que é um hard skill do blockchain. Então, assim, é impressionante como você está criando mesmo esse ecossistema que você falou e a partir disso estão se criando várias produções. Mas aí, enfim, é um mundo a descobrir, é alguma coisa que está começando e que certamente acompanharemos aqui no Cashless. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a semana que vai. Tchau, tchau, gente!